O goleiro é pux, trazendo todas as flexões, e busca o goleiro, o goleiro táx, ele táx, toca a bola, com a camisa do garoto, que é o jogador que não tem aqui o nome dele, a bola que chega com o garoto, os glúteos levantam a cabeça do garoto, que somou o outro, buscando ali um lançamento, salta a bola pra caldo, o garoto do garoto, a bola que chega com o garoto, a bola que chega com o garoto, levantou o pescoço, o cascou, o cascou, o cascou, a camisa do garoto, o garoto do garoto, o WKESESinden, os jogadores ricos vão fritar no McLaren Noemi na parte deạ, pelo garoto do garoto do garoto já foiDay, por meio que o piano disse, com o garoto do garoto do garoto do garoto do garoto, é o garoto do garoto do garoto do garoto, o garoto do 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 garoto doüros do garoto do garoto do garoto do garoto do garoto, tem algumas tid chatinhas ficando, em primeiro lugar, tem alguns patros, E aí a falta ali que vai ser cobrada ali pelo solteiro ali, preparou a bola ali o jogador, o Caísa, o jogador, o jogador, o jogador que é o número 10, o jogador que é o número 10, o jogador que é o jogador que é o jogador que é o jogador, o jogador que é o jogador que é o jogador, o jogador que é o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador que é o jogador, Obrigado.